Romero Romero de Alagoas, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Romero do Piauí, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Romero de Sergipe, levante a sua mão Seja bem-vindo ao encontro de partilha e oração Sejam bem-vindos, Romeiros, que encontram os irmãos Romeiros da mãe das dores, do padre e cisto romão Aqui nós nos encontramos